Fala aí meus consagrados, meus raposos belgas, de boa com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal 011. E hoje trazendo mais um top 10, agora um top 10 jogadores subestimados do Cruzeiro. Mais uma lista que vai dar o que falar. Então fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza, mano, absoluta, que você vai se surpreender com algum nome. Mas antes de começar, eu já vou mendigando aqui aquele like cabuloso, porque vocês sabem que ajuda demais. Então, mano, desde já, deixa aquele like que ajuda a engajar o canal, ajuda a engajar o vídeo. E assim o YouTube vai recomendar o 011 pra mais gente assistir. E se você foi uma das pessoas que viu o vídeo sendo recomendado por aí, ou simplesmente caiu aqui de paraquedas, Se inscreve aí, mano, se inscreve aí e ativa o sininho pra sempre que serve de novo você ser avisado. E caso você queira dar uma ajuda a mais aqui pro canal, você pode se tornar um membro pra ajudar o canal aí mensalmente com alguma quantia. Mas lembrando que isso aqui é pra quem quiser, pra quem puder. Antes que comece, ah, tá mendigando, não sei o que não. Quem quiser, quem puder. Mas só lembrando que estamos aí com 10 membros já. Então, um abraço pra cada um de vocês por acreditarem no 011. E vocês vão ser recompensados, mano. Vão ser recompensados, porque eu sempre falo aqui. No final do semestre, eu vou sortear uma camisa do centenário pra vocês. E aí, quem ganhar, escolhe a camisa que quiser, mano. Azul, branca, de goleiro. Seu critério, pode escolher à vontade. Antes, eu só quero explicar como que foram os critérios pra eu escolher esses 10 jogadores, esses 10 nomes. E pra outros, eu selecionei o auge que tiveram pelo Cruzeiro. E que ainda, mesmo assim, no auge, eles foram subestimados. Perão, eu não sei o que é subestimado, cara. Você viu o vídeo que eu postei aqui alguns dias de top 10 jogadores superestimados? Então, é o oposto daquilo. Mas se você não viu o vídeo, ou ainda não entendeu, porque também minha explicação com vemos não foi, né? Lá, aquelas coisas. Expliquei igual a minha cara. Jogador subestimado é quando o cara não necessariamente é bom, é craque. Mas ele ainda assim teve ou tem a sua importância dentro de campo. Porém, na maioria das vezes, essa importância é desvalorizada. Seja pela torcida, pela mídia, enfim. Ou seja, o cara é importante, sim, ele tem a sua importância. Só que, pra muitos torcedores, ele é só mais um. E eu decidi reunir aqui 10 jogadores que, na minha opinião, foram ou são totalmente desvalorizados pela torcida do Cruzeiro. Digo, bora, e tá com o pau, Luido. Começando com esse aqui que pode espantar muita gente, eu acho, porque ele não jogou muito tempo pelo Cruzeiro. Foram apenas 13 jogos, mas naquela época, 2016, ele já se mostrava um zagueiro de muito futuro. Tanto que, hoje em dia, a gente pode ver que ele se destacou no Olimpiakos da Grécia, depois no Braga de Portugal, e agora tá no Flamengo. Sendo que, há um tempo atrás, ele tava no radar de Chelsea, Milan, Watford. Times aí das grandes ligas mundiais querendo o cara. O grande problema do Bruno Viana é que, naquela época, em 2016, o Cruzeiro tava uma draga defensivamente falando. E o esquema de jogo do Paulo Bento, em jogar com as linhas mais altas, não ajudou muito nisso. Então, os zagueiros daquele time, o Bruno sendo um deles, foram massacrados na época. Só que a gente sabe que, se o jogador estiver subindo da base e não for bem, a tendência é ele ser mais massacrado que os outros. E foi o que aconteceu com o Bruno, que, naquele mesmo ano, foi vendido por míseros 7 milhões de reais, com o Cruzeiro ficando apenas com 5. Fora que saiu muito subestimado, com boa parte da torcida dizendo, ah, isso aí é só mais um. Sim, é só mais um. Que a gente poderia ter faturado milhões e faturamos apenas 5. E eu digo míseros porque, hoje em dia, ele tá valendo quase 50 milhões de reais. E, até um tempo atrás, o Braga só aceitava vendê-lo por 120, quase a multa dele. Então, o Cruzeiro perdeu uma grande oportunidade de fazer uma grande venda. Cabeça de missionária e não tô falando de mim. Bruno Rodrigo, que jogou pelo Cruzeiro de 2003 a... 2003, é, cara. Passou a vida no Cruzeiro. Que jogou de 2013 a 2016, marcando 17 gols em 160 jogos. Pra quem acha que é pouco, lembra que ele é um zagueiro e tá no top 3 de zagueiros que mais fizeram gols com a camisa do Cruzeiro. Ele tá empatado com o Darcy Menezes, se eu não me engano, atrás do Cris e, em primeiro, tem o Geraldão. Mas a parada de ser subestimado é que eu sempre vi gente exaltando o Dedé, chamando ele de mito e os caramba, exaltando o Léo por ser cruzeirense. Mas o Bruno Rodrigo, que salvou a pele desse time muitas vezes, era tratado como um coadjuvante. Tá, ele não foi tão subestimado assim, até por isso ele tá em oitavo. Mas eu acho que ele é muito esquecido pela torcida nesse nosso passado recente. Tá aí um cara que passou a ser mais reconhecido, ter o devido valor dele pela torcida. Agora que a gente tá nessa draga aí, precisando de um centroavante fazedor de gols. Mais uma vez, o cara não precisa ser necessariamente bom pra ser subestimado. Ele só precisa ter a sua importância não reconhecida. E é isso que acontece com o Elton Paulista no Cruzeiro. Um atacante que praticamente, em todas as suas temporadas, meteu bastante gol. Na sua primeira temporada, em 2009, foram 45 jogos e 25 gols. Em 2010, foram 39 jogos e 12 gols. Não foi tão bem nessa passagem. Em 2011, foram 26 jogos e 5 gols. Aí não foi bem mesmo. Mas é só lembrar que ele foi muito importante naquele ano. Os gols dele foram decisivos. E em 2012, foi o artilheiro do time, com 42 jogos e 24 gols. Então o Elton Paulista, ele vai ficar marcado como um jogador folclórico. Um jogador pereba, que muitos falam. Mas pelo Cruzeiro, ele até podia feder a ruindade, como muitos dizem. Mas ninguém pode negar que ele também fedia a gols. Inclusive, muitos vão me matar aqui com o que eu vou dizer. Mas eu acho que nesse time, ele ainda tinha vaga, viu? Nem que fosse pra ser reserva. Podem me chamar de louco e os caramba. Mas comenta aí, mano. Se você acha que o Elton Paulista ainda tinha uma vaga nesse time. É isso aqui, eu sou viúva mesmo. Pode falar como vocês quiserem. Mas eu sou viúva demais de Ramon Abila. Bicho, eu perdi as contas de quantas vezes eu cacei briga contra os torcedores em 2016 e 2017. Pra defender o Abilão. De um lado, a galera que dizia que ele era um ogro, que perdia vários gols pra fazer um. E eu, do outro, com toda a minha paciência e maturidade. Ah, tua tia-avó, aquela safada tridimensional, babaca. Mas, véi, vamos lembrar que o Abila chegou em 2016 com o Cruzeiro em uma situação muito ruim. Tava brigando pra não cair. E aí, quando o Mano Medezes volta, o time começa uma reação praticamente comandada pelo Abila. O Abila podia errar muitos gols pra fazer um, mas ele passou vários jogos fazendo gols. Gols que no final salvaram o clube do rebaixamento. Ainda salvou naquele ano, né? Foram 12 gols em 28 jogos em 2016. Já em 2017, foram 32 jogos e 13 gols. Não podemos esquecer também que o Abila acabou se tornando muito boicotado pelo Mano Medezes por conta do estilo de jogo dele. O cara preferia morrer abraçado com o Sobis, que não fazia bem a função de centroavante, do que colocar o Abila. Esse aqui é bom falar porque eu fui um dos que criticou o Ceará em sua passagem pelo Cruzeiro. Eu subestimava demais. Quem me acompanha desde 2014 sabe que eu tinha uma implicância inexplicável com ele. Mas por mais que o Ceará não fosse lá aquelas coisas atacando, defensivamente ele foi muito importante pro Cruzeiro. Eu acho que o que fez com que ele fosse muito subestimado, muito desvalorizado, é que aquele time de 2013 e 14, aliás, era full ataque, enquanto ele era um jogador com mais características defensivas. E aí, mano? Já se surpreendeu com algum nome aí? Se não, se você não se surpreendeu ainda, relaxa. Relaxa que se você não se surpreender com os próximos cinco nomes, ou a gente tá muito louco, ou a gente tá muito lúcido. Esse aqui, talvez, vai causar alguma discordância aí nos comentários, alguns xingos pra minha mãe, pra minha família, mas só pra deixar claro que o Egide que eu tô falando aqui é o de 2013 barra 14. 2018, ele até que foi ok, foi mais ou menos. Mas a fase subestimada que eu tô falando aqui é a do bicampeonato. É porque naquela época, o Egide era muito criticado e com razão por conta da questão defensiva. Aliás, era até irônico, porque na direita o Ceará era bom defendendo, mas ruim atacando. Na esquerda, o Egide era bom atacando, mas ruim defendendo. Só que o que eu acho que o torna subestimado é justamente pelo fato de superestimarem um outro lateral esquerdo e que eu falei sobre ele no vídeo de jogadores superestimados, que é o Diogo Barbosa. Enquanto o Diogo Barbosa era amado por ser totalmente ofensivo, a torcida passava pano pras cagadas que ele fazia na marcação. Já o Egide não, coitado. Não era 8 ou 80, não. Era 8 e 80. Na frente muito elogiado, na defesa massacrado. Ninguém passava pano pra ele. Então eu acho que o Egide foi muito subestimado sim, porque, na minha opinião, ele foi o nosso melhor lateral esquerdo da história. Ele foi o nosso melhor lateral esquerdo da última década. Mas por conta de não saber marcar, acabou ficando de forma negativa na memória dos torcedores. E é claro que eu tô dizendo aqui, excluindo o rebaixamento. Porque é claro que naquele time de 2019, muitos jogadores ficaram de forma negativa na memória do torcedor cruzeirense. Ah, menino Alisson, que saudade de você. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Não, não, ele não morreu. Só pra deixar claro, né? Parece que o cara morreu do jeito que eu comecei a falar dele aqui. É que me deu gatilho falar dele. Porque, mano, mano, vem nessa ponta esquerda aí de hoje, com o Potker, a Ayrton numa draga, eu lembro do Alisson sendo tão criticado e injustiçado porque se lesionava muito e porque ele tinha um problema que ele não sabia finalizar direito. Ele fazia tudo bem. Driblava, tocava, fazia tudo. Na hora de chegar na cara do gol, ele não fazia isso direito. Ele chutava pra fora, enfim, não sabia chutar. Mas ainda assim, ele foi muito importante pro Cruzeiro porque sempre em jogos que o gol não saía, ele aparecia de algum jeito pra salvar. Então jogos que o Everton Ribeiro ou o Goulart tava mal, ou o Moreno tava mal, ele aparecia. E a dobradinha dele com o Diogo Barbosa em 2017 foi praticamente a arma secreta daquele time. É só lembrar daquele gol contra o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil que ele cruza pro Diogo Barbosa marcar o gol da classificação. Se o Egídio causou polêmica aí, talvez, essa aqui com certeza vai causar. Mas eu tenho que reforçar aqui mais uma vez. Estou falando de fases. Não tô dizendo que, pô, o Henrique atualmente é muito subestimado. Até porque nem jogando ele tá, né? Apesar que hoje, velho, eu acho que ele seja até um pouco superestimado. Porque como os volantes não começaram bem aí a temporada, Matheus Barbosa, Matheus Neres, enfim, sendo muito criticados, tá rolando aí esse papo de que o Henrique é melhor que eles, sendo que nem jogando ele tá pra gente saber. Mas eu vi ano passado o quanto o Henrique jogou muito. Vi, nossa, jogou demais. Mas voltando um pouco pro tema do vídeo, eu penso que na segunda passagem dele, de 2015 até 2017, no máximo, ele foi muito subestimado. Ele praticamente era o carregador de piano do meio campo. Quando não jogava, ficava nítido quanto o time sentia na saída de bola, mas sentia mais também na questão de combate. Eu nunca entendi por que esculachavam tanto ele, velho. Eu não sei se era porque era lento, por causa que amavam o Lucas Romero, e que queriam ele jogando. Sinceramente, nunca entendi. Hoje em dia, o porquê de criticarem, eu entendo, mas criticarem ele atualmente. E acho justificável pelo que ele fez quando saiu pro Fluminense, logo que o time caiu. Mas naquela época, eu nunca achei as críticas justas. O Cabral, eu coloco ele também na mesma condição do Henrique. A fase dele, de 2015 até 2017, 2018, ali no máximo, eu acho muito subestimada. Porque nesse período, ele sempre foi o responsável, ou um dos responsáveis, por dar mais qualidade de passe no meio campo. É só lembrar, eles sempre tiravam um espaço muito louco da cartola na maioria dos jogos. Tanto que começou aquele negócio de, ah, o Cabral joga de terno, que posteriormente virou a zoeira joga de terno, parece que tá morto. Tanto que, teve uma época que o time tava mal na criação, e muita gente queria que ele fosse mais adiantado no esquema pra jogar de camisa 10. O que eu, particularmente, achava que seria muito bom naquela época. Mas eu acho que o que fez a torcida pegar muito no pé dele, é que ele, desde sempre, se mostrou um jogador de muita lentidão. Era inteligente, taticamente, tecnicamente, mas não tinha velocidade como os outros jogadores. Era muito lentão. O que fazia muito torcedor dizer que ele não tinha raça, intensidade, e blá, 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 blá. Naquela época, isso não comprometia ele. Mas agora que ele tá mais velho e naturalmente decaiu o nível, eu acho que as críticas são muito justas e não vejo espaço pra ele nesse time. Em primeiro lugar, temos o Rafinha, que durante a sua passagem pelo Cruzeiro foi deverasmente subestimado apenas porque não era um rostinho mais bonito. Aliás, eu tenho uma teoria que se ele fosse gringo, ele nunca teria sido tão criticado pela torcida. Porque o Rafinha, ele sempre teve habilidade, agilidade, intensidade, tanto pra marcar quanto pra atacar. Ele sempre foi muito eficiente atacando e marcando, tanto que virou um décimo segundo jogador do Mano Menezes, já que a concorrência dele era só o Arrascaeta. Mas uma coisa, eu concordo com quem subestimou ele. Ele sempre foi jogador de segundo tempo, porque quando ele tinha oportunidade de jogar desde o início, ele dificilmente fazia partidas iguais às que ele fazia quando entrava na segunda etapa. eu, pelo menos, não me lembro de um jogo que ele entrou de titular e arrebentou. Mas mesmo assim, até quando ele entrava arrebentando no segundo tempo, ele recebia críticas à torcida. E esse foi o vídeo de hoje. Ficou surpreso com algum nome, mano? Eu falei que você ficava. Tenho certeza que você ficou. Então, não esquece de comentar aí embaixo se você gostou da lista, se você não gostou, porque você acha que faltou algum nome, porque você acha que algum nome não merecia estar aí. enfim, comenta aí e também comenta quais top ideias você quer que eu faça aqui no canal também, além de outras ideias de vídeo. Comenta aí, porque isso é muito importante. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão cabuloso aí embaixo que ajuda demais o canal. Ajuda muito. Então, deixa o like se você não deixou ainda. Se você não for inscrito, se inscreva e ativa o sininho para sempre que serve de novo, você ser avisado. E se você quiser dar uma ajuda a mais para o canal, você pode escolher um plano aí de membro e se tornar um dos membros do 011 e se juntar aí aos 10 membros que a gente tem atualmente. É isso, tamo junto, valeu, é nóis, fui! tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!